Olho a estrada que se vai Onde a natureza se perdeu Quero uma flor lá da montanha Ter meu destino todo verde Molhe a terra, chuva, deixa cheio Longo vento puro, verdadeiro E uma vontade de chegar E ver meu mundo tão de perto A fazenda está lá E o rio não para e vai Como eu O meu amor lá está E a chuva me acompanha De pés no chão Molhe a terra, chuva, deixa cheio Longo vento puro, verdadeiro E uma vontade de chegar E ver meu mundo tão de perto A fazenda está lá E o rio não para e vai Como eu O meu amor lá está E a chuva me acompanha De pés no chão A fazenda está lá E o rio não para e vai E o rio não para e vai E o rio não para e vai A comida dele O que eu Que eu Que eu Um Um Que eu Um Fude E Um Fude box